E se fosse possível conquistar novamente aqueles que se foram? Juntos nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Invista em um mundo melhor. É 4 de setembro. Então você tem um tempinho para ir até lá ainda, visitar. O movimento está muito legal. E a Mundo Maior Editora está com um stand na Bienal. Com vários títulos espírita. Tem uma cabine da Rádio Boa Nova que está sendo transmitido. O programa ao vivo, direto da Bienal. Tem muitas outras atrações também. Além de você visitar o stand da Mundo Maior Editora. Tem lançamento de livro espírita. E tem também as outras atrações, como eu disse. Tem famoso passeando por lá. Gente, dando autógrafo. Conhecer pessoas novas. Um lanchinho na tarde de domingo. Simplesmente um passeio muito bom. Então eu vou deixar aqui para vocês. A Bienal está acontecendo no pavilhão de exposições do AIMB. Vai até o dia 4 de setembro. O endereço é na Avenida Olavo Fontoura, 1209. Fica em Santana, na Zona Norte de São Paulo. Se você quiser mais informações, é só entrar no site da Bienal. É bienaldolivrosp.com.br. Lá tem todos os horários de funcionamento. Até que horário vai no domingo. Como é que faz para entrar lá, credenciar, tudo certinho. Tem no site, tá bom? Então eu fico com o convite para vocês. Visitem lá o stand da Mundo Maior. Lá não, passei na Bienal também. Literatura, cultura, livro, letras, palavras. Sempre é muito bom para a vida da gente, tá bom? Então vamos voltar aqui a falar do tema do nosso programa. Como eu disse, já falamos muito de rejeição. Vamos deixar isso para lá. Peraí, mas antes de deixar para lá, a gente tem uma mensagem para passar aqui, né? Então antes da gente virar a página, vamos só dar uma desabafada aqui no que o pessoal levou para a gente de história e a gente começa a falar da autoconfiança, né Marisilda? Exatamente. Nós recebemos um WhatsApp de um amigo que diz Me separei há quatro meses e foi minha ex que tomou a iniciativa de separar. Tomei um susto porque eu estava com medo da separação. Mas após um mês, ela começou o relacionamento com o seu chefe. Me senti rejeitado e enganado. Fiquei muito para baixo. Mas não briguei com ela graças à TV Mundo Maior e a do... E ela sempre brigava comigo por causa das amigas de trabalho que eu tinha, muitas colegas mulheres, porque ele é promotor de vendas e por isso ele se sentiu rejeitado e enganado. É, realmente é um sentimento que a gente não tem como explicar, né? Porque aí é uma decisão do outro, é uma atitude do outro e tem coisas que fogem do controle da gente, infelizmente, né? Fico muito feliz por você ter superado pelo trabalho que a gente faz aqui na TV Mundo Maior. Ajudar aí a se levantar, a sair dessa situação, desse sentimento de rejeição que não faz bem para ninguém, bola para frente. Ela está vivendo a vida dela, você vai viver a sua também. Sai por aí, vai curtir, vai aproveitar. O que vocês acham, meninas? Seja feliz. Seja feliz. E assim, sinta-se confortável com o sentimento de medo que teve, porque é uma forma de evoluir. Uma forma de você estar lidando com a sua emoção. Sim. Seja paciente consigo, né? Seja caridoso para com você mesmo. Ame-se e siga em frente. E olha que engraçado, parece que as coisas se encaixam perfeitamente. Eu vou até, eu ia improvisar, mas eu vou até ler, porque acho que vai servir para você que mandou essa mensagem para a gente. Eu coloquei assim, você supera a rejeição sem precisar depositar a sua evolução no outro. O importante mesmo é que você descubra que a mudança e a melhora está dentro de você. Parece que foi até uma coisa combinada, mas é verdade. A gente tem que parar. Também falo que é mais uma coisa que serve para a minha pessoa, que eu estou falando aqui, eu também passo por isso. Para mim, isso. Daqui a pouco as pessoas vão falar, é uma louca neurótica, tem programa de ciúmes. Todo mundo fala, ah, a Vânia é louca do ciúmes e tal. Mas a gente precisa começar a entender. De uns tempos para cá, estou sentindo muita evolução, dividir com vocês, me sentindo melhor, mais leve, com uma visão mais boa das coisas, sabe? Parar de ver negatividade e passar a enxergar positividade nas coisas. Tudo parece ficar mais claro, mais colorido, mais bonito, melhor. Então, assim, a gente parar de criar realmente a expectativa no outro. Achar que a gente só pode ser feliz se o outro está feliz com a gente. Achar que a gente só pode alcançar a paz e seguir a nossa vida se o outro estiver ali dando autorização para você. Ah, tá bom, vai lá, agora você pode ser feliz. Ah, vai lá, agora você pode construir sua vida. Não. Você é dono de você. A sua felicidade está dentro de você. Você comanda o que você quer ser. O que você quer ser. Você atrai as coisas para você. Não é verdade, gente? Não é verdade. Eu vi um estudioso comentar o seguinte, que nós fotografamos só o que é ruim. Nós fotografamos e guardamos na mente. Então, fotografe coisas boas. Fotografe só as coisas boas. Fotografe no sentido de... Memorize. Memorize, guarde. O que não é bom, ó, descarta, joga fora. Nossa cabeça, ela é dividida por um monte de gavetinhas, né? Isso, é. Então, assim, esvazia as gavetinhas. O que presta e o que vale a pena, guarde. O que não vale, esvazia a gaveta. Porque assim você consegue reter mais informações, mais coisas bacanas. E você vai se dar a oportunidade de enxergar as coisas de uma forma diferente. É igual a HD de computador, né? O HD está muito cheio, trava tudo, você não consegue colocar mais nada dentro dele. Pois é, pois é. Você começa a limpar ele, tirar lá da lixeira as coisas que você não precisa, mas começa a ter espaço para entrar outras coisas. A cabeça da gente é a mesma coisa. Uma outra coisa que eu queria pedir até licença para vocês para falar com o telespectador, é que eu acho que é muito importante dividir, porque a gente tem um privilégio de estar ao vivo aqui, ter pessoas que assistem a gente, que acompanha, né? Que gosta do trabalho que a gente faz, que manda mensagem carinho. Ah, vocês estão bonitas, vocês são luzes. Isso é muito bom para a gente, faz a gente muito feliz. Então, eu queria aproveitar essa ligação que a gente tem, que a gente nesse momento está interligado aqui por uma força maior, uma energia, para falar para vocês uma palavra que ela tem feito parte da minha vida e tem feito eu mudar muito e eu quero muito, de verdade, dividir com vocês. É a gratidão. A gente precisa ser grato por todas as coisas na vida da gente. Grato pela casa que a gente tem, grato pela família que nos cerca, grato pelo emprego que a gente tem. Às vezes a gente reclama das coisas. Ai, mas fulano, não sei o que tem. Ai, mas meu emprego. Pensa que é melhor ter do que não ter. Vamos começar a fazer um exercício? Vamos pegar uma semana. Vamos começar em uma semana. Você só pensar coisa boa, só olhar para as pessoas e pensar em coisas boas. Aquela pessoa, ela tem uma qualidade, aquele meu trabalho tem uma coisa boa. Aquela minha segunda-feira tem um motivo bom para eu começá-la. Não ficar só feliz quando chega a sexta, mas ficar feliz por ter saúde para enfrentar a semana, para passar a segunda, terça, quarta, quinta, que tem espírito de mulher, bem e feliz. Então, eu peço para vocês, trabalhem a gratidão. Então, usem essa palavra no dia a dia, porque eu estou muito mais feliz, eu estou muito mais alegre, eu estou muito mais confiante a partir do momento que eu comecei a trazer a gratidão para a minha vida. Obrigada, meninas, por liberar esse espaço para falar, mas eu precisava dividir isso. Muito bom. Graças. Sejamos gratas. Gratas. Sempre, né? Opa! É isso aí. Mas é uma oportunidade de estarmos aqui na Terra para podermos evoluir, na verdade. Exatamente. Isso mesmo. Bom, agora eu falei tanto da autoconfiança e falei da gratidão. Cadê a autoconfiança, mulher? Gente, o que é autoconfiança? Explica aí. O que é? O que é? Fala aí, gente. E aí? O que é autoconfiança? É confiar naquilo que você é capaz. É você mesmo, exatamente. Confiar no que você é capaz de fazer. Naquilo que você consegue fazer, naquilo que você pode fazer. Não naquilo que o outro quer que você faça. Não naquilo que o outro faz e você ainda não consegue fazer. Nem sempre você vai conseguir fazer o que o outro faz. Assim como o outro não vai conseguir fazer o que você faz. Agora, mas você tem certeza do que você é? Você acredita naquilo que você está fazendo? Você está fazendo com a melhor das suas intenções? Com o maior dos seus esforços? É isso que é autoconfiança. Eu vou fazer. Eu não vou ter medo de ser criticado nem de ser corrigido. Porque a correção e a crítica, muitas vezes, ou na maioria das vezes, serve como um aprendizado para você melhorar. Se nós encararmos a crítica, a correção, como um aprendizado, ninguém vai nos abalar. São os não que a gente recebe na vida, né? O que ele faz? A gente cresce, a gente evolui. Gente, lembra do pontapé. Quem leva um pontapé vai para frente. Quem dá o pontapé fica atrás. Pois é. É isso. Então, às vezes, é bom levar um pontapé. É bom. Eu acho que nós temos que ser um pouco mais, como eu disse para o nosso telespectador, que a gente tem que ser mais paciente conosco, perdoar os nossos equívocos, se conscientizar de que nós somos imperfeitos e que vamos errar para depois acertar. O próprio Pai Nosso diz, né? Perdoai os nossos pecados, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O próprio Pai Nosso já fala isso, né? A gratidão e o perdão curam. Sim, sim. E, Silda, separou alguma mensagem que você falou que é separar do livro dos Espíritos? É, algumas frases no capítulo 11 que fala do amor ao próximo, né? Por favor, leia para nós. Então, ele diz assim, o Evangelho fala, o amor é de essência divina. Desde o mais elevado até o mais humilde, possuímos, no fundo dos nossos corações, a centelha desse fogo sagrado. Olha, o amor é um fogo sagrado. Eu vou resumir. Ele diz assim também, esses são os Espíritos que dizem, não façais aos outros o que não querês que os outros vos façam. Ao contrário, fazeis o bem que puderdes. Sede caridosos para com todos indistintamente. Ser caridoso não é aceitar o que o outro faz, mas é compreender. Esforçai-vos por não vos importar com aqueles que vos observam com desdém e deixai que Deus se encarregue de toda a justiça. Pois a cada dia, em seu reino, ele separa o jogo do trigo. Oi, Tio, muito lindo. Excelente. Bom, infelizmente, a gente tem que entregar aqui o Espírito de Mulher. Estava muito bom o papo. Queria agradecer a participação de vocês de casa. E se você quiser nos acompanhar aí no YouTube, tem todos os outros programas do Espírito de Mulher no nosso canal no YouTube e também os outros programas da casa. A Espírito de Mulher fica por aqui. Amanhã tem um programa novamente com o Dr. João Lourenço. Semana que vem a gente volta com mais, falando sobre a arte da sensualidade. Você não pode perder. Espírito de Mulher fica por aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.